Cigarros eletrônicos, anabolizantes, celulares e até drogas como cocaína e maconha estão sendo encontrados praticamente todos os dias pela polícia e fiscais da Receita Federal em unidades dos Correios e em empresas transportadoras de Goiânia e região metropolitana da capital. Pelo menos três vezes por semana, fiscais da Receita Federal vão a esse centro de distribuição dos Correios que fica na divisa da capital com a parecida de Goiânia. Aqui, todas as encomendas suspeitas são monitoradas. Os transportadores dos Correios são utilizados por empresas que utilizam esse tipo de prática comercial desleal. Então, a obrigação da Receita é tentar combater esse comércio desleal. Agora, de onde vêm essas mercadorias que normalmente contêm contrabando ou descaminho? Principalmente o do Paraguai, mas não só de lá. Vêm da China diretamente e também dependendo do produto de outros países limítrofes aqui do Brasil. Um scanner é utilizado para identificar mercadorias contrabandeadas e até drogas postadas em outros estados. Os pacotes suspeitos são abertos pelos fiscais. Nesse pacote foi encontrado um celular sem nota fiscal. Olha aqui, só declaração, não é nota fiscal. Certo? A fiscalização também é feita nas empresas de transportes. Celular sem nota fiscal é o produto mais apreendido em Goiás. Toda semana são encontrados cerca de 300 celulares sem documentação. Aparelhos que seriam entregues pelos Correios, transportadoras ou serviços de entregas rápidas, os chamados Corriers. Toda mercadoria, é importante precisar que toda mercadoria tem que ser comercializada, acompanhada de nota fiscal. Então, aquele consumidor fiscal, aquele consumidor final, ele tem que exigir esse documento fiscal para ter a regularidade da mercadoria. E o que a gente vem percebendo nas nossas apreensões é que essas mercadorias estão desacompanhadas de qualquer documento fiscal. Ou apenas com declaração de conteúdo, descrevendo produtos que não têm nada a ver com aquele produto que está sendo realmente transportado. Guilherme, explica pra gente o que é contrabando e o que é descaminho. O descaminho é aquele produto que pode ser comercializado dentro do Brasil, mas ele entra sem o pagamento dos impostos, sem a fiscalização aduaneira exercida pela Receita Federal. E o contrabando é aquele produto que é proibido de ser comercializado, como é o caso de drogas, como é o caso do cigarro eletrônico. A grande quantidade de cigarros eletrônicos encontrados pelos fiscais também vem chamando a atenção. Essa caixa, despachada numa agência dos Correios, estava cheia de cigarros eletrônicos. Nessa outra caixa, foram encontrados mais cigarros eletrônicos. De acordo com a polícia e os fiscais da Receita Federal, os criminosos estão o tempo todo mudando as formas de envios de mercadorias suspeitas. Ultimamente, eles têm destinado muitos pacotes de cidades que fazem fronteiras com o Brasil, como Foz do Iguaçu, Ponta Porã e Cidade do Leste. Mas os fiscais aqui da Receita Federal têm encontrado também muitos pacotes despachados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e estados do norte do Brasil, como Acre e Pará. Normalmente, esses pacotes não vêm acompanhados de nota fiscal, apenas um comprovante de despacho. E quando tem nota fiscal, o documento diz que tem um produto. Só que quando os pacotes são abertos, os fiscais encontram drogas e mercadorias contrabandeadas. Alguns casos chamam a atenção pelo grau de perigo dos produtos despachados de forma clandestina. Numa transportadora da região norte de Goiânia, foram encontrados galões cheios de explosivos. Cada galão tinha 150 bananas de dinamite, totalizando cerca de uma tonelada de explosivos. Também foram encontrados carretéis de estopim e espoletas, escondidos em filtros de ar-condicionado para caminhões. A nota fiscal constava que nos galões continham shampoo veicular. A carga teria vindo de Minas Gerais e seguiria para Santarém, no Pará. O dono da carga foi preso. É um ex-militar que já tinha sido investigado por ter envolvimento com quadrilhas ligadas a roubo a bancos. O trabalho da polícia e dos fiscais tenta impedir que as drogas e mercadorias contrabandeadas cheguem aos destinatários. Nós utilizamos muito o equipamento de réu-x para fazer uma inspeção não invasiva nessas mercadorias que estão sendo transacionadas. E também temos cães farejadores que, eventualmente, levamos aos correios para tentar interceptar drogas. Em parceria com o Comando de Operações de Divisas, o COD, da Polícia Militar, os fiscais da Receita Federal já encontraram em transportadoras grandes quantidades de anabolizantes, dezenas de celulares, cigarros eletrônicos e até maconha que seriam entregues em Goiânia e cidades da região metropolitana. Esse jovem foi preso em flagrante no momento em que uma grande quantidade de maconha seria entregue a ele. Os 10 quilos de maconha foram enviados através de uma transportadora. Numa outra operação, foram apreendidos dezenas de cigarros eletrônicos que foram enviados através de transportadoras para Goiânia. Os produtos eram contrabandeados do Paraguai. A Polícia Federal também participa desse trabalho de combate à venda de drogas e contrabando através de transportadoras e dos correios. Essa caixa de som seria entregue em Goiânia, recheada de maconha. A droga, distribuída em pacotes, ocupava todo o interior da caixa. A fiscalização impediu que a droga chegasse ao comprador. Outras duas caixas de som também foram despachadas para Goiânia, cheias de pacotes de maconha. Esse carregamento também foi interceptado pela polícia. A ousadia dos criminosos chama a atenção da polícia. Tudo quanto é produto aí, desde caixa de som, aparelho de ar-condicionado, brinquedos, produtos de shampoo. Tem todo tipo, o tráfico está sempre tentando inventar e ocultar a droga. Mas nós temos diversas investigações e estamos aí identificando as pessoas que estão fazendo esse tipo de tráfico. Numa transportadora de Goiânia, os fiscais da Receita Federal apreenderam 10 quilos de maconha. Na nota fiscal, constava que na caixa tinha uma bomba para motor estacionário. Numa outra transportadora, foram apreendidos uma grande quantidade de anabolizantes. Boa parte dos celulares e cigarros eletrônicos é vendida através da internet. São os chamados marketplace. Vendedores de eletrônicos não precisam mais irem ao Paraguai buscar mercadorias. O pedido é feito online, muitas vezes através de sites que se passam por empresas legalizadas. Empresas mal intencionadas utilizam a fragilidade e se misturam as empresas regularmente constituídas e que pagam seus impostos. Mas aí utilizam os marketplace para venderem produtos que são descaminhados e contrabandeados. Então a população tem que tomar cuidado e prestar muita atenção e desconfiar daquelas empresas novas, que estão ali vendendo mercadorias muito abaixo, às vezes, do preço médio de mercado. Como o sistema dos correios é mais rígido, os traficantes e contrabandistas preferem as transportadoras para fazer as entregas. O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Goiás afirma que as transportadoras também são enganadas por quem faz o despacho de contrabando e drogas. Ele explica por quê. Nós não podemos abrir os volumes para fazer uma conferência interna. Então, com isso, a transportadora fica suscetível a ser enganada por esse tipo de pessoas que agem dessa forma, com contrabando ou envio de drogas. Quer dizer, qualquer transportadora está sujeita a levar esse tipo de mercadoria sem saber. Quando os fiscais da Receita Federal encontram drogas, a polícia é acionada. Policiais do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás apreenderam essa carga de cigarros eletrônicos, que seria entregue na cidade de Itaberaí, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Goiânia. Nessa outra operação, cerca de 100 frascos de lança-perfume, além de pacotes de maconha e cocaína, foram apreendidos antes de chegarem aos destinatários em Aparecida de Goiânia e Aragoiânia. O volume de anabolizantes encontrados pelos policiais em parceria com a Receita Federal também vem chamando a atenção. O delegado da Polícia Federal afirma que os correios e transportadoras são utilizados para o tráfico de volumes menores de drogas. Essa seria uma forma encontrada pelos criminosos para diversificar o transporte de drogas e tentar despistar a polícia. O tráfico está sempre tentando inventar e fugir das fiscalizações das forças policiais. Então ele utiliza não só os meios terrestres e aéreos, como também as empresas de courrier e de transportadoras para enviar mercadorias tanto interestaduais quanto internacionais. E eles ocultam os produtos em mercadorias listas para não chamar a atenção. Utilizam caixas de som, brinquedos, produtos farmacêuticos, encaminhando-os à droga misturada e enviando para os outros locais. Legenda Adriana Zanotto